Carro B10 agora aqui na nova loja da cidade porque eu estou na Nissan Barigui Seminovos, na Dona Francisca, de um lado da rua, era até na semana passada, Nissan Nixeminovos, do outro lado da rua, agora tem a Nissan Barigui Seminovos, que chegou com tudo, Eduardo, bom dia! Bom dia, chegamos com tudo isso mesmo, para fazer a melhor negociação, corra para cá, ofertas de inauguração ainda estão presentes, então vem para cá, que a melhor oferta está aqui, o melhor atendimento, melhor avaliação, corra, fazer parte da nossa família e você também! Venha conhecer a nova loja da cidade que chegou com tudo, olha só a primeira oferta! Eu tenho para você esta Saveiro Trendline, é uma G6, ela é completa, motor 1.6, o ano é 2015, por apenas R$ 33.900, eu disse, R$ 33.900! Agora, olha só este Nissan Kicks, é o modelo SL, motor 1.6, câmbio automático, ele é completo, o ano é 2017, por R$ 88.900, eu disse, R$ 88.900! Agora, olha que coisa linda, esta Honda HR-V, é uma RX 1.8, câmbio automático, o ano era 2016, por R$ 79.900, apenas R$ 79.900, são ofertas da nova loja da cidade, é Nissan Barigui Seminovos, do outro lado da rua, do outro lado da Dona Francisca, agora tem para você, a nova loja, mais uma super oferta, Gol! Gol, este é um G6, é um iMotion, este é completou no ano de 2014, por R$ 30.900, apenas R$ 30.900, agora olha que coisa linda, este Gol Trendline 1.6, este é um zero quilômetro emplacado, o ano é 2017, por R$ 42.900, apenas R$ 42.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas, da Nissan Barigui Seminovos, a nova loja da cidade, mais uma super oferta, HB20, este é um hatch, ele é completo, é um Comfort Plus 1.0 2015, é o ano, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, agora olha só para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ficcate Palio, ele é completo, o motor 1.4, é um Atrativ 2016, por apenas R$ 35.900, eu disse, só R$ 35.900, agora basta atravessar a Avenida Dona Francisca, do outro lado da rua, bem em frente, tem Nissan Barigui Seminovos, Eduardo! É isso aí, bem na frente, só atravessar a rua, ficou melhor acesso, vem para cá você correndo também, vamos fazer a melhor negociação de estar aqui, então corra para cá e não perca essa oportunidade! Quer ofertas? Quer conhecer a nova loja da cidade? Então vem para cá, vem para Nissan Barigui Seminovos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui, esperando por você!